E aí galera do canal, beleza? Pessoal, voltando aqui com mais um vídeo aqui pra vocês no canal. Tô com essa peça aqui, ó. Pessoal, essa peça aqui tem um nome meio estranho. É um defletor de ar do para-choque do Sandero, né? O meu Sandero é um GT Line Sport. E há uns tempos atrás aí eu tive uma batidazinha e quebrou o lado esquerdo do para-choque. Vou tá colocando aqui umas fotos aqui pra vocês verem. E quebrou uma dessas peças, né? Do lado esquerdo. Essa aqui é a do lado direito. Aqui sobrou, mas ela quebrou aqui um pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, quebrou, né? E eu vou tá colando ele aqui. Aqui, ó, pessoal. Ele é aqui, ó. Vou virar ele aqui. Ele é aqui, ó. Essa pecinha aqui, ó. Que é onde o parafuso aqui. Aí ele é aqui, ó. Se eu consigo mostrar melhor pra vocês. Ele quebrou, arrachou essa pontinha. Encaixa ele certinho aqui, ó. Ó. Aqui. Em cima aqui, ó. E essa pontinha aqui, ó. Então ele vai ser colado assim, ó. Aí a abertura vai ser colado aqui. Então, pessoal, eu vou tá mostrando pra vocês. Como eu faço essa... Como eu faço essa cola, né? Essa colagem. E com a cola que eu uso aqui, eu tô mostrando pra vocês, pessoal. Pode fazer que não quebra mais. Pode quebrar em outro lugar. Mas no lugar que você colou, não cola mais. Tá mostrando pra vocês, pessoal. Não é fazendo propaganda, né? Porque eu não tô ganhando nada com isso. Mas eu utilizo essa cola aqui, ó. Tec Bond 793. Adesivo instantâneo. Eu utilizo essa cola. E o que que eu uso, pessoal? Pra tá fortalecendo essa cola. Eu uso o algodão, ó. Uso o algodão. Eu faço a tirinha, pessoal, do algodão. Vou tá fazendo aqui e depois vou mostrar pra vocês. Tô aqui só com a mão aqui filmando, pessoal. Vou ter que dar um jeito num pedestal, num suporte que coloca esse celular. Eu faço a tirinha e coloco em cima e passo a cola. Vou tá fazendo aqui e mostrando pra vocês. Então, pessoal, eu faço desse modelo aqui, ó. Como é que é um formato de T, eu faço esse modelinho aqui, ó. Faço com o algodão também em formato de T. Aí eu passo a cola aqui e aqui. E eu coloco em cima depois que passo a cola. Depois, pessoal, eu junto as duas peças. Passo a cola primeiro, né? Na primeira parte. Recapitular aqui pra vocês, né? Passo a cola aqui, ó. Primeiro, depois coloco o algodão em cima. Aí eu passo cola aqui, ó. Na outra parte. E eu ajunto as duas partes assim, ó. Desse modelo aqui. Certo? E depois que eu ajuntar as duas partes, eu vou fazendo o acabamentozinho aqui, ó. Com o bico da cola mesmo. Passando assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Passando assim, ó. O bico da cola aqui, ó. Passando assim. Vem passadinho. Vou drobando as pontinhas aqui, ó. E passando a cola, certo? Todos os acabamentozinhos. Não vai ter como, pessoal, eu fazer pra vocês. Eu passando, porque, como eu falei, eu tô com a mão só aqui segurando o celular, certo? Mas o procedimento é esse, pessoal. Espero que tenha entendido aí. Depois que eu fixar a peça, eu vou estar mostrando pra vocês. Essa peça tem uma parte que eu já fiz. Eu já colei aqui, ó. Também, ó. Olha aí o jeito que ficou, ó. Ó. Pessoal, aqui não quebra mais, ó. Não quebra. Fica bem duro. Se quiser dar uma lixadinha, ó. Fica tipo uma solda mesmo. Ele quebrou aqui também. E eu fiz esse mesmo procedimento, pessoal. Não tem segredo. E fica muito bom. Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, pode estar deixando aqui nos comentários que eu vou estar respondendo pra vocês. E se for possível, a gente faz um outro vídeo. Beleza? Vou estar fazendo aqui a colagem aqui. A solda aqui dessa peça, né? E depois eu volto pra vocês mostrando aqui o resultado. Beleza? Pessoal, aqui eu já fixei uma parte. Então, vai dar pra mim mostrar pra vocês aqui. Fazendo a solda aqui com a cola, né? Você vai passando assim, ó. E vai espalhando, ó. Espalhando bem espalhadinho com a cola, certo? Você vai espalhando assim, ó, pessoal. Com o bico da cola mesmo. Ver como ficou assentadinho, né? Deixa eu passar aqui desse outro lado. Deixa eu passar aqui desse outro lado. Deixa eu dar pra vocês ver aqui. Aqui, ó. Vai passando assim, ó. E vai espalhando com o bico da cola mesmo. Certo? Olha aí, pessoal, o resultado. Vê como ficou bem coladinho. É uma coisa que aparece, pessoal, mas não tem detalhe nenhum. Porque essa peça aqui, ela fica por dentro do para-choque, né? Ela é uma proteção ali. Vamos dizer assim que um acabamento. Que fica tampando ali aquela frente, né? Do radiador do carro, né? Então, pessoal, isso aqui. Olha o resultado aí, ó. Como ficou bom. Beleza? Espero que tenham gostado aí. Deixa o like. Inscreva-se no canal e ativa o sininho aí pra vocês não perderem nenhum vídeo aí do canal. Sempre a gente vai estar gravando dicas aqui no canal pra vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.